Boa noite senhoras e senhores, distinto público, torcida do Havaí, do Figueirense, eu sou Cacau Menezes e seu criado, obrigado, quinta-feira você já sabe, é a minha noite no Conexão ND, programa de conversa, entrevista, debate, ideias, opiniões e de segunda a sexta-feira e como de praxe, na véspera do dia D, na noite do vinho, eu estou aqui para apresentar a cada semana um convidado diferente, especial, quero crer, merecedor do espaço, o Conexão ND está com uma audiência muito forte na cidade e é uma prova do acerto do projeto do nosso grupo ND, das pessoas que estão aqui produzindo e apresentando esse programa, a produtora Carol, o nosso amigo Gui, o massagista, os cinegrafistas, editores, operadores, enfim, e me cabe então fazer o convite a essas pessoas que eu acho merecedoras do espaço da conversa, que tem algo a dizer e hoje entre os meus convidados, de sempre, uma figura muito especial, que é o Miguel Livramento Show, tenho muito carinho por esse baixinho, foi meu primeiro avalista na compra do meu primeiro carro, até então eu tinha carro, mas quem me dava era o meu pai, quando eu tive que comprar o meu Fusquinha, trabalhava com ele, ele avalizou, a Mauri liberou o carro e eu me toquei naquela tarde para o Rio de Janeiro de Fusca, na primeira viagem que eu fiz, dirigindo meu próprio carro para o Rio de Janeiro. E depois fui repórter dele na boate Capelinha de Madrugada, quando ele apresentava um programa de madrugada na Rádio Jornal da Verdade, que era do meu pai, foi comprada pelo Padre Quinto e aí o Miguel Livramento teve a oportunidade de realizar o seu sonho, que é trabalhar na rádio, de lá foi chamado para a televisão e depois fez essa carreira aí brilhante que vocês já acompanharam e que continua. Daqui a pouco eu falo com ele antes da entrevista, não é bem uma entrevista, é um bate-bola, porque eu vou entrevistar o Miguel, não fiz apresentação de perfil, não fiz pergunta anotada, nada. Vai ser o que vai vir, o que eu esquecer, tu me lembra, vai vir na nossa cabeça. Mas antes da conversa com o Miguel, eu quero pedir desculpas e quando se pede desculpa, eu acredito que é o ato de maior grandeza de um ser humano, especialmente de um jornalista, que poderia simplesmente dar a versão deles, o direito de resposta. Não, eu vou dar o direito de resposta que eu já pedi hoje na nota, principal nota da minha coluna, que abriu minha coluna no jornal ND, sobre a reforma aí da Previdência dos funcionários públicos estaduais. E aí comentei o caso da Polícia Civil, rapaz, uma enxurrada de críticas. Eu acho que todos os delegados de Santa Catarina, agentes e peritos e gente que trabalha e que sabe o valor da Polícia Civil e o valor deles para a segurança de Santa Catarina, que em relação ao Brasil é ainda uma das melhores, ficaram na bronca e ficaram alguns agressivos, outros com educação, faz parte do show, né? E aí, desculpa, desculpa pelo que eu disse, talvez uma frase tenha gerado esse descontentamento e com muita satisfação, como eu já tinha recomendado no final da nota amanhã, eu vou apresentar esse direito de resposta. Peço desculpa porque tem muitos amigos na Polícia Civil, alguns fiéis leitores e colaboradores, gente formada, capacitada, de universidade, que sabe ler, que tem cultura e que me acompanha. Em respeito a eles e a todo o corpo de policiais civis de Santa Catarina, repito, o meu pedido de desculpas. Não é sempre que a gente acerta, errar faz parte, e se desculpar é um ato de grandeza. Eu tenho o direito de errar porque eu, como garante a Constituição, tenho direito a me expressar. Boa noite, Miguel Livramento Show. Tudo certo, velho? Um abraço, Cacau. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com você. Esse papo descontraído, programa que eu sempre acompanho quando não estou trabalhando, né? No futebol, futebol tem horários que a gente estranha, por exemplo, horas quinta-feira, sexta-feira, jogo de tarde, jogo nove e meia da noite e por aí vai. Tem futebol toda hora, todo dia e por aí vai. Tá bonito, hein? Como é que é? Tá bonito. Minha mãe sempre me achou. O sapato branco no terno não combina. O sapato branco é no verão. No esporte. No verão, sem meia, né? No terno não combina. O sapato branco não combina. Ó, Miguel, para muita gente você deixou de trabalhar quando saiu da RBS. Nós participávamos do Jornal do Almoço e você acabou saindo da RBS. E aí ninguém te viu mais em veículo de comunicação. Você diz que está trabalhando. Está trabalhando aonde? Eu tenho um projeto que começou em 2019, Grupo Veg Esporte, no YouTube e no Facebook, sabe? É uma equipe de esporte que transmite futebol de um estúdio. De um estúdio, como se fosse aqui o da Record News. Temos uma equipe boa, dois bons narradores, o Paulo Branc e o Sérgio Murilo. Eu, como comentarista... Ah, agora você é comentarista? Agora eu sou comentarista, é melhor. Mas o teu negócio era narrar, né? É, mas tudo passa, né, Cacau? Aí, só para completar, aí tem o José Henrique Couteman, que é repórter. Tem o Eduardo Fernandes, que é repórter, é Timônio Malagoli, que também é repórter e fica nas redes sociais. E nós estamos levando esse projeto. Aliás, é uma ideia do Vinícius Gai de Ziz, que é um jovem advogado, vencedor, né? E nós estamos fazendo aí, transmitindo o Havaí Figueirense. Transmitem aonde? Onde é que a gente escuta isso? Grupo Veg Esporte. Aonde que é isso? No Facebook, no YouTube? No YouTube e no Facebook. Ah, não é no rádio, não tem? Não, não. No Facebook e no estúdio. Mas não era isso que você queria nesse momento, né, Miguel? Não, não, não era. Mas, assim, é aquela tua história. A gente, às vezes, tem coisa demais para a gente e é uma pessoa só para atender muitas coisas. Mas eu trabalhei duas vezes na RBS. Eu, em 83 até 85, eu trabalhei na RBS. Depois, pedi demissão para ir para um projeto na TV Cultura, na RCE, que ia inaugurar a Rádio Guararema. Meu sonho toda a vida foi rádio. Meu negócio, para mim, eu gosto é de rádio. A primeira rádio foi a Jornal da Verdade? Foi, a Rádio Jornal da Verdade. Quantos anos você tinha? Em 72. Quantos anos? Eu tinha 28 anos. O que que tu fazia na rádio? Não, eu era repórter de... Eu comecei como repórter de campo, né, porque naquela época, em 72, faziam 30 anos que o Havaí e o Figueirense não eram campeões do Estado. Então, a Diário da Manhã, que hoje é a CBN, parou de transmitir futebol. Agora, o Jaque era tradicional de futebol, parou um ano de transmitir futebol. E aí, o Padre Quinto, né, comprou a rádio do meu pai, tinha comprado a rádio do teu pai, e aí se empolgou com o negócio de transmitir futebol e montou uma equipe. Aquela equipe que muitos já passaram para outro plano. E essa equipe deu certo? Claro que deu, foi uma grande equipe. A Dilson Sanches, que morreu agora há pouco tempo, e o Murilo José, como narradores. Newton César Viegas, que era teu vizinho, e o Brijo do Silva, como comentarista. Eu e o Carlos Alberto Campos, como repórteres. E eu mandava o Ivo, seu Ivo. Olha, dessa turma aí, o Ivo só tem tu e o... E o Brijo. Eu e o Brijo, do é. Eu e o Brijo. Sabia, né? Então, o seu Ivo, seu Ivo Silva, né, e que morava encostadinho ali a rádio, tá? E ele também era um entusiasta, e essa equipe foi, foi e ficou. Aí depois, as outras emissoras voltaram a transmitir futebol. Com a Figueirense ganhou o campeonato de 72, Havaí 73, né? 74 Figueirense, 75 Havaí. Aí as emissoras de rádio voltaram a transmitir o futebol. Ô Miguel, e o teu sucesso vem por quê, cara? Tu é o quê? Originalidade? Eu não sei. Humor? Eu não sei. O teu tamanho? Não sei. Não sei. Não? Não sei, não sei por quê. Eu, de repente, eu comecei como repórter de rádio, eu era, eu trabalhava numa loja de eletrodomésticos. Serramos? É, Serramos S.A., que era na Rua João Pinto, número 9, depois virou o Eletro Ramos. Tu era balconista? Não, eu, é, eu era auxiliar de escritório. Eu era, na época, tinha Kardec, né, vendia uma prestação, eu era o caixa ali, eu trabalhava naquela situação. E eu era ligado em rádio, rádio ligado. Desde a época em que eu era aprendiz de alfaiate, antes, né, eu trabalhava com rádio, o rádio ligado, tá? Que negócio. Então, aí tu caiu no folclore, todo mundo, ó, Miguel Livramento, e tu, foi inédito no Brasil, um cara assumia a paixão por um clube trabalhando. Você é um havaiano fanático, mas é tão fanático que quando tu tá com o microfone comentando ou trabalhando em jogos do Havaí, tu parece um inimigo público, o número do Havaí, tu só critica o Havaí. Olha só. Que amor é esse? Olha só, eu vou falar um negócio pra ti. Você pode puxar a orelha do seu filho. A sua, não. Mas não a do filho dos outros. Entendeu? Entendi. Entendeu-se como é que é? Entendi. É porque o Havaí, o Havaí é assim, ó, a gente se interessa pelo Havaí, como eu me interesso muito pelo Figueirense também, sabe? Só que o Havaí, a gente sabe das coisas que acontecem. Esse Havaí faz coisa. Faz coisa, esse Havaí faz coisa. Então, essas coisas vão acontecendo e a gente vai falando normal, vem frases que vêm, coisas assim e ficou. Não é que... Tu foi narrador de futebol, você é um crítico, você também critica, comenta. É assim, ó, quando você está com o microfone na mão, quando você tem o dom de escrever, eu não tenho, eu não sei escrever. Detesto, detesto. Fiz uma coluna no Jornal Hora, uma época, porque fazia parte do... Do projeto. Do projeto. Do teu pacote. É, do pacote que na época eu fazia jornal do almoço, debate diário, transmitia futebol, comentava na CBN e tinha o programa da TV Com. Ah, e aí uma coluna no Jornal Hora. E sobrava tempo para sexo? Sobrava, sobrava, sempre tem. Sempre tem. Isso aí sempre tem, porque não tem lugar. E continua? Continua. Aí acontece o seguinte, aí diria um amigo meu, mentira! Aí acontece o seguinte, você fica imparcial, você... Eu era bom nisso. Ah, já fui bom nisso. Eu já fui bom nisso. Então, qual é a tua história? Biguassu? Biguassu, nasci em Biguassu. Quem é o Miguel Livramento? Eu nasci em Biguassu já na... Na infância? Não, na parte rural de Biguassu. Ficava a dois quilômetros da praça. Hoje está encostadinho, né? Está encostadinho em Rua Major Livramento. Fui criado pelo meu avô e pela minha avó, embora meus pais não fossem separados, que o meu pai servia o exército, né? Aí comeu a sobremesa antes do almoço. Eu nasci e na casa do meu avô e me amarrei no meu avô, que é o meu ídolo até hoje. Então ele comeu antes do almoço, por isso que tu não cresceu muito. Mas eu não... Saís pela metade? Não, não tem esse problema. Esse teu tamanho te incomoda, não? Não, nunca me incomodou. É charme? Não, de repente até pode ser. É. É. Eu sempre digo que as mulheres gostam dos pequenininhos, tá? Encostam. O teu melhor momento de vida? É o teu auge. Hã? O teu auge. Tu sentiu uma celebridade na cidade com aquele carrão. Não, não, não. Eu tive bons momentos na minha vida profissional. Em 75, na Rádio Jornal da Verdade, eu estourei... Aí, porque aí eu era repórter de campo e um dia saiu o locutor que fazia das 10h ao meio-dia, lá na Rádio Jornal da Verdade. Aí o... A Iracema de Andrade, que você conhece, conheceu muito bem, a nossa querida, que Deus o tenha. Fazia o programa Mesa Quadrada com o meu pai. Aí o Ivo falou assim, o seu Ivo falou assim, pô, temos que arrumar um... Porque de vez em quando... Eu ficava na Rádio. Faltava o locutor, eu estava lá. Era nem... Até pra dar hora, né? Hora certa. Estava lá, doido. É igual o cara que aprende a dirigir... O Helio Costa era assim. É. É, o Helio trabalhou muito tempo comigo. O César Souza. É, o César começou no meu programa. Era sonoplasta nosso. É, sonoplasta. O pai. É, aí depois... Aí a Iracema falou pro Ivo, pô, tem um rapaz aí, tem um guri aí, um menino. Tem um menino aí, pô, que é bom comunicador. Aí o Ivo me deu a oportunidade de eu fazer das 10h ao meio-dia. Eu chorei naquele ano, naquele ano, até recebi o troféu Cacau Menezes e Ricardinho. Lá na praia da Joaquina. Foi. Eu recebi lá naquela... Histórica, aquela festa. Naquela época, a festa. E aí, tanto é que naquela época, quando a Guarujá ou a Diário da Manhã se interessavam por um locutor novo daqui, que eles eram metidos a trazer de fora, né? Sim. Aí eu fui contratado em 78 pela Guarujá. Ô, Miguel, e aí depois fizesse programa de música... Aí eu comecei a fazer programa de música. A Guarujá, quando me contratou, não foi só pra... Eu era repórter e nunca fui repórter da Guarujá. Já fui como narrador. Na época, o doutor José Matos Alencomeli, que eu já tinha começado a narrar, narrar do Guarujá. Aliás, narrar do jornal A Verdade. Comecei a narrar. E por que que tu paraste de narrar? Quando eu fui pra RBS, em 2006, quando eu voltei pra RBS, o Clayton falou pra mim, o Clayton Silisto falou pra mim, ó, a proposta é essa, assim, 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 estuda. Aí eu digo, vou estudar. Aí depois liguei pra ele e disse, ó, eu não gostei. Duas coisas que eu não gostei. Primeiro, porque ele me fez a proposta pra mim ser comentarista, participar do Jornal do Almoço, fazer um comentário, no debate, ele dizia que eu tinha a cara de debate, a tua cara de debate, tua cara de debate. E como narrador, a CBN tinha dois, e assim, aí vais ter que viajar, vais ter que fazer isso, que era diferente. Hoje não viaja, né? Mas naquela época, e nós queríamos a tua opinião. Aí eu fiquei, aí respondi pra ele. Depois, pelo telefone, ó, não gostei de sair da narração e de ter que fazer uma coluna no Jornal Hora, não sei escrever. Não, mas, mas, não sei o que, acertamos. Aí eu fiquei mais, acertei com ele ficar até o final do ano, narrando, e porque o Havaí estava bem naquele ano, 2006, e parecia ameaçoso de subir, mas não subiu, né? E aí eu fiquei, depois eu me acostumei como comentarista e acho mais legal. É. Acho bom, sabe? Sim. É bom tudo no... E na televisão, Amigal, tu acha que na televisão o teu comentar jogo de futebol, só tu, assim, a mesma coisa no rádio, isso tem que ser bom pra dar certo? Dá, dá, dá. Porque hoje não tem mais isso. Não, não tem, é, mas dá, 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 porque o... Eu gosto mais do rádio que da televisão. O rádio você imagina, né? Você faz uma imaginação, você supõe, como é que é pó, tá? E na televisão, a atração, no rádio a atração é o narrador. É a voz. É a voz, é o comentarista, né? É o repórter quando fala, o comentarista quando fala. Agora, na televisão tem a imagem. O rádio que tu trabalhaste fazia muito sucesso, porque ainda não tinha muita televisão. Não, não, não tinha. A televisão não acontecia. Bom, o cara trabalhava em rádio, quando eu trabalhei, na Rádio Jornal da Verdade, tinha fila de pessoas ali pra ver como é que era, como é que o locutor fazava. O locutor era um ídolo. Na Guarujá também é a mesma coisa. Eu lembro que na Guarujá, eu fui pra lá em 78, e começo de 78. Tem um fato interessante, eu saí da Rádio Jornal da Verdade dia 31 de janeiro de 78. Dia 1º de fevereiro, menos de 12 horas, eu estava estreando na Rádio Guarujá. Ô Miguel, mas na Rádio Jornal da Verdade, antes de ir pra Guarujá, o que me interessa mais da parte de rádio é a Rádio Jornal da Verdade. Porque ali... É, ali é que eu comecei. Tudo começou. E ali era... Tinha que subir no caixão mesmo, né? É, e aí acontece o seguinte, eu era... Não, à madrugada na Rádio. Ah, foi ali... Quando tu chegou pra fazer um programa... Da meio-dia, da meia-noite às 5 da manhã. Miguel Livramento Show. Mas era só no sábado. Só de sábado pra domingo. Tu participava da boata Capelinha pelo telefone, participava da boata Capelinha lá. E naquela época, as outras emissoras de rádio... O que eu fazia? Eu entrevistava as pessoas, né? Ah, tu entrevistava as pessoas, os cantores que lá, aquele negócio... Todo mundo doido? Hã? Só Deus sabe. Miguel, tu não bebe, né? Não. Nem uma tacinha de... Nada, nada, nada. Ô Miguel, a gente vai ter que fazer um intervalo comercial aí, porque o nosso tempo passou rápido demais, né? E já, 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 já já voltamos. Eu vou falar o menos possível pra te ouvir o máximo possível. Tá certo? Tá certo. Pode ser? Um bate-bola. Já, 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 já voltamos. Miguel Livramento Show. Conexão ND. Voltamos com o Conexão ND Estamos na Record News Hoje com Miguel Livramentos Na noite de Cacau Menezes Ai, ai, ai Miguel, melhor momento de Havaí Figueirense Eu posso dizer que foi Quando o Toninho Quintino Dirigindo o seu Chevette Saiu do Lobo Automóveis Aqui e foi se apresentar No dia seguinte no Palmeiras de São Paulo E a despedida, ele parou na Rádio Jornal Na verdade, e entrou ao vivo no meu programa E a torcida do Figueirense, principalmente as mulheres Começaram a chegar para se despedir Foi uma coisa sensacional Aqui a gente tinha grandes times, né, Havaí Figueirense Naquela época do Campeonato Brasileiro Nos Jogos do Havaí no Scarpelli Só tinha craques Zenon, Jute Balduíno Luiz Everton Luiz Everton, Beto Fuscão Sérgio Lopes Toninho Quintino, Sérgio Lopes, Teomarino, Lani Pinga Marcos Cavallo, Pinga Moacir, Souza O futebol O futebol da capital Levantou em 72 Como eu falei Estava morto Veneza, João Carlos, Lica Estava morto o futebol Aí o Major Ortiga, na época Revolucionou Aí através do... Porque o Figueirense foi bem O Havaí também se empolgou Com o deputado Fernando Bastos Que na época era deputado Era o líder do governo Trouxe o Mirajara Alcântara Para jogar no Havaí O goleiro Trouxe um Paulo Henrique Américo Celso Cardozinho Ademir Que ainda mora aqui Cardozinho Que ainda mora aqui Cardozinho Até o... Fio Maravilha Fio Maravilha Veio na época E o Mirajara O Mirajara tinha sido eleito O negro mais bonito do Brasil Então quer dizer que no futebol Andamos para trás? Sim Sim É porque o Cacau Olha só Você ia a um jogo de futebol Você via no Havaí Do Figueirense Não quero falar nem em Flamengo Nessas coisas não Que foi... Eu entrevistei jogadores Famosos E entrevistei o Pelé Eu sei Entrevistei o Pelé Aqui no Adolfo Konder Olha só Aí você via Balduíno Qual foi a pergunta que fizesse para o Pelé? Hã? Tu lembra a pergunta que tu fez para o Pelé? Ah, não lembro A pergunta que eu fiz para ele Não lembro Sobre o jogo, certo Não lembro Não lembro Tinha muita gente Mas a foto ele está bem simpático contigo Foi um dos jogadores O mais famoso que eu entrevistei foi o Pelé Mas só que tem o seguinte Todo mundo E foi o cara que mais Deu atenção para as perguntas de repórteres Qual foi o maior treinador de futebol Que passou por aqui? Jorge Ferreira Gostei muito Jorge Ferreira gostei muito Do... Walter Miraglia Ah, o Walter Miraglia Ele passou, né? Não era o grande Mas eu gostei muito desse rapaz que passou aqui em 2009 Chamusca Pérez Chamusca Para mim Foi um monstro ele Foi um monstro E outros que começaram bem Depois Salto alto Salto 15 O caso do Silas Por exemplo O Silas fez um trabalho especial Espetacular no Havaí Aí depois Deu um passo muito grande Foi para o Grêmio Hoje está sem clube nenhum Qual foi o maior mentiroso Que passou pelo Havaí como treinador? O Havaí? Cara Nesse tempo todo Ah, não dá para lembrar assim Quem foi o Corgú O Cláudio E o atual? Hã? E o atual? O atual é um rapaz Ele é Tem futuro Mas ele é Muito temoso Sabe? Ele é muito temoso Ele é muito temoso Como teu treinador É É muito temoso Não adianta o cara ser temoso Não adianta dar ponto Dar soco em ponta de faca Só vai se machucar Mas ele tem futuro Ô Miguel Figueirense na Série C No ano do centenário Figueirense tem recuperação, cara? Olha Eu tenho conversado com pessoas Ligadas ao Figueirense E a situação de Figueirense Não é muito boa, não Todo mundo sabe Que o Figueirense tem uma dívida Outro dia eu estava conversando Com um conselheiro do Figueirense E Até estava tomando um café Chegou Começou a bater papo Aí eu disse assim Pô 175 milhões E assim Que 175? Bota mais um bocado Em cima disso aí Sabe? Então Sei lá Eu não sei Agora Eu não sei Porque A situação não está boa Para ninguém Está todo mundo reclamando Como é que está a sua situação? Não está boa, né Cacau? Não pode estar Graças a Deus Eu estou bem de saúde Trabalho Não quero parar de trabalhar Eu só vou parar de trabalhar Quando eu morrer Aí eu vou parar de trabalhar Até outro dia Eu estava conversando Com uma amiga minha E ela disse assim Pô Meu marido Ela falou para mim O meu marido Com 50 anos Se aposentou Está dentro de casa lá Não tira pijama Não faz barba Não faz isso Faz aquilo Pô Eu te vejo aí Trabalhando Não, eu gosto de trabalhar Sabe? E a minha profissão Agora Eu Então Tem que estar preparado Para parar Tem que estar preparado Tem que estar preparado Psicologicamente Não só financeiro Psicologicamente É porque Tu fica em casa Sem trabalhar É assim Aí tu não faz a barba Tu não troca de roupa Tu não Aí tu fica até meio dia Com o pijão Depressão 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 E eu não Eu quero Essa pandemia agora Tirou um pouco Da minha possibilidade De ganhar dinheiro Como? Com o que? Ah, porque a gente Vende publicidade, né? Ah, tu vive disso É Vende publicidade E aí Ninguém está fazendo nada E outra coisa também É As pessoas Da nossa Da minha época Que Mais velhas Mas que faziam Publicidade comigo Uns pararam Outros morreram O Dimas, por exemplo O Dimas era teu parente? Meu primo e irmão Primeiro E o Dimas te ajudava Com os anúncios? Sim, sim, sim Com publicidade sempre Sempre Ô Miguel Como é que está Na tua opinião O rádio em Florianópolis hoje? Ah, o rádio Desapareceu, né? Hoje é FM É tudo igual FM é tudo igual Com exceção aí De uma ou outra Que toca música diferente É tudo igual Sabe? É tudo igual Eu O rádio Que nós fazíamos Que você também Trabalhou muito tempo em rádio Não existe mais Ninguém faz mais Eu acho Outro dia Eu estava discutindo Conversando com um amigo meu Que trabalha em rádio Paulo Branc Meu amigo particular Trabalha junto comigo Lá no Grupo Vega Uma pessoa que eu tenho Uma estima grande por ele E Estava falando Pô Estava falando De uma música Que eu escutei aí O cara dizendo Estou com os olhos Molhado Me joguei na piscina Saí todo Negócio Senexo Falei, né? Aí ele disse Miguel Aquele tipo de rádio Que você fazia Não desapareceu Não existe mais Aí eu faço a pergunta Para mim Será Que não existe mais Ou não tem mais ninguém Que faça? Não existe E não existe mais Sapato branco também É Também Tem isso O que ele fizesse com os teus Não quer fazer uma exposição? Não, não Eu uso Eu vou usar Quantos tu tem? Quantos pares de sapato branco? Ah, eu tenho diferente Um do outro Deve ter uns oito pares De sapato branco Ô Miguel E os passarinhos? Passarinho Deu uma parada Sabe? Eu Com essa pandemia Eu estava todo dia Lá na SAC Antes da pandemia Lá na SAC Sociedade Amigos do Curió Onde é que eu sou sócio Lá Onde é que Vamos pra lá Jogamos dominó Botamos passarinho E aí com essa pandemia Faz um ano E meio que eu não vou lá Você já precisou de segurança Pra trabalhar em estádio Florianópolis, não é Miguel? Não Não Nem no Scarpelli? Não No Scarpelli Teve uma cena Em 91 91 Num clássico Havaí e Figueirense Eu estava na Rádio Guararema A Rádio Guararema Tinha uma audiência Fantástica Né E aí Eu estava narrando o jogo Hélio Costa como repórter Outro repórter Acho que era o Evaldo Não, outro repórter Não me lembro o que era Não precisa E aí O Flávio Roberto Que eu levei pro rádio Pra comentar Estava no meu lado Comentando junto com o Roberto Estava um dia muito frio No Scarpelli E eu Macaco velho Me levava O Hélio passou na minha casa O Hélio Costa Me pegou Com aquela Um Fiat 147 A Unimóvel A Guararema Era a única que tinha A Unimóvel E aí Fomos pro estádio Tá, não sei o que E o Roberto chegou Frio 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 Daqui a pouco O Roberto Encerrou o comentário Lá e foi embora Saiu com o Zé Carlos Zé Carlos Que era o ex-presidente Figueirense Corneta Aí entrou, rapaz Uma turma Na cabine Quem manda aqui Não sei o que Gritando Eles têm razão Quem manda aqui Somos nós, pô É Aí É que o Roberto Usou uma frase Assim Mas não foi pra ti, né? Foi pro outro, então Não Mas usou uma frase E o presidente do Figueirense Na época Era o Miro Elvo Lóvis Ele disse pros caras lá Ó O Roberto A Guararema tá dizendo Que o time de Figueirense É vagabundo Os caras chegaram na cabine Pau Te mandava Pau O microfone O Flávio não sabia o que fazer Aí deu medo Não Deu medo porque Os caras não tem nada a perder E os carros? Como os carros? Os teus carrões Ah não Eu tenho um carro comum Há pouco tempo Eu tinha três Mas tinha Mitsubishi vermelho Caminhão Sub Tinha tudo Não, não Eu tive Eu tive Tive na época O Eclipse da Mitsubishi É O Eclipse da 96 Que aí eu me lembro que Você colocou na coluna assim ó Encontrou o Miguel Livramento De Mitsubishi Com Escutando Mulher de 40 Do Roberto Carlos Do Mulher de 96 Essas mulheres já tem 60 e pouco né Em 96 Tinha 40 Agora já tem 60 e pouco Faz tempo Tu não tem um carrinho zero? Não Eu tenho um carro Teu carro é bom né? É Eu tenho um A casa também tá paga A casa tá paga Tá casado ainda? Hã? Você tá casado ainda? Tô Eu sou separado da minha primeira mulher Você tem quatro filhos Quatro filhos Agora já tenho Dois netos Sabe? Um Dois netos Tem um que é a minha paixão O Davi Tá com quatro anos e pouco E a E a E a minha enteada No caso Que tá com Que é uma menininha de um ano e pouco Criança e criança né? Ô Miguel, você sem emprego em televisão, em rádio Os teus amigos te deixaram? Teve algum que te largou assim? Que você descobriu que era interesse na tua fama? Não, não sei porque eu nunca precisei desses amigos pra pedir dinheiro né? Quando eu precisei de dinheiro eu vou no banco Agora já tá difícil, o banco já não empresta mais Por causa da idade Tá precisando de quanto aí? Dezinho? Quais dezinho? Não, não Então, mas graças a Deus Tem salada de hoje eu banco Não, mas graças a Deus eu não precisei Né? Mas claro que há uma Assim uma rejeição um pouco da pessoa Rapaz, tem Política, nunca pensei Eu digo pra ti uma coisa Vou falar uma coisa pra ti que eu falo pros meus amigos Pras pessoas que a gente Muita gente chama de amigo né? Muitas coisas a gente chama de amigo e não sabe A palavra amigo é igual a craque Ah, aquele craque, pô É fácil de pronunciar Mas é difícil de encontrar Um amigo e um craque Qual foi o último craque que tu viu jogando no Havaí? Aqui no Havaí? Adilson Helena Marquinhos Santos não O Marquinhos foi, mas não foi Jogou mais de coisa Mas o Adilson foi mais craque do que o Marquinhos Na minha opinião Sim E sobre política Nunca quis me meter Vereador tu ia bem Não, o ex-governador 20 conto O ex-governador Ex-governador O Wilson Galimbing entrou no Entrou no estúdio da rádio Da rádio A Guararema Disse assim Todo mundo assustou O governador aí Me dá um cigarro Deu um cigarro Que ele era Deu um cigarro pra ele Eu era fumante na época Morreu por isso É Aí Chegou e disse Quero falar contigo O que foi? Eu botei uma música tocar Ele disse Eu quero te lançar Deputado Eu vou te ajudar Não, não faz a minha cabeça Burro Seu burro É Mas e agora Não, eu não sei E agora Eu tenho um sobrinho Aliás, é casado com a minha sobrinha Que até tu colocou na coluna Ela hoje A Paula Paz Ele é casado com ela O Kleber E ele está metido com o Hélio Costa Aquele negócio todo E antes das eleições Agora as últimas Pô, foi lá E está até meio aborrecido comigo Porque eu não quis ser candidato a vereador Não, não está no meu sangue Não é Não é aquele negócio, sabe Sei lá Ô Miguel O pessoal de rádio Principalmente de rádio Tem fama de ser traíra Tu convivesse com algum traíra? Ah, sim, sim E tu não acreditar A trairagem? Não, eu não acreditava Só, sabe Eu tive muitas decepções, né Porque Tudo na gente trabalhou junto Tu sabe qual é Como é que eu sou Então eu não Jamais eu chegaria Perto de alguém Embora eu tenha sido coordenador De equipe de esportes Mas eu nunca Eu sempre Vagabundo comigo Não trabalha Você sentia o invejoso? O cara que tinha inveja Ah, não Sim, sim Em 96 96 Eu reclamei para um cara Pô Eu Esse cara hoje é meu amigo Muito, muito meu amigo Paulo Branc Ele trabalhava na rádio Guarujá Ele era Eu saí da Guararema Fomos demitidos da Guararema Fomos lá para Guarujá E aí Quando acabou o ano Ah, não sei se eu vou ficar Aí peguei Ah, estou chateado Com os caras Ele me abriu os olhos Assim Tu é um cara Envejado Tu é um cara Envejado Não pede dinheiro Prestado para ninguém Tu anda Tu tens um carro Um dos mais bonitos Da cidade Tu tem uma audiência Fantástica Tu é popular Os caras têm inveja De ti Quem é que falou de ti Assim, assim Eu digo O que é que ele é Então a gente Abre os olhos da pessoa Ah, o que fala E o que tem inveja Geralmente é aquele Que não chegou No patamar De quem ele está falando A inveja É uma declaração De inferioridade Ai, ai, ai Mas não é verdade? Bom, o cara Mas todo mundo tem um pouquinho De inveja, sabia? É, a gente É, queira ou não queira Mas eu tive muitas Eu tive decepções De pessoas que trabalharam comigo Muitas, muitas, muitas Mas deixem a passar, né? Quanto mais sucesso Maior o número de invejosos Mas tu também é invejoso Tu, eu, todo mundo Você toma um pontinho de inveja Até aquela inveja saudável Não pode fazer mal Sacanear Derrubar Puxar tapete Aí é outra coisa Mas dizer assim Porra, esse cara Não merece isso tudo Não, mas sabes que não Eu até agradeço a Deus por isso, né? De não ter esse problema Eu vou ter inveja Inveja do fulano Porra, vou ter que trabalhar Eu sempre botei na cabeça o seguinte Eu queria ter isso aqui Eu vou trabalhar para ter aquilo E eu ensinei para os meus filhos A mesma coisa O Miguel Jorge Ferreira Foi o maior treinador Que ele esteve aqui, né? Foi, foi Porque ele veio na época Aquela época que eu falei Veio do Rio É, ele veio do Rio Ele veio numa época Que eu falei para ti Que o futebol estava arrasado Trinta anos que o Havaí Não ganhava um título Trinta anos que o Figueirense Não ganhava um título Ele veio para o Figueirense Formou um time Foi campeão E aí depois o Figueirense Deu um pé na bunda dele, né? Ô Miguel, hoje à noite Quinta-feira Tu trabalhou no Havaí? Sim Sim Tá trabalhando agora Tá terminando? Esse programa foi gravado hoje à tarde Em função desse compromisso É, o compromisso que eu tenho Nessa hora eu estou trabalhando O jogo começou às 21 horas O que o Havaí tem que fazer para subir, cara? É inadmissível o Figueirense Comemorar Batalhar no primeiro turno Para ficar na Série C Ah, não Nós não vamos cair Nós vamos ficar na C Não vai subir O outro Havaí Batalhar para ficar na B Está todo mundo Batalhando para ficar onde está Eu falei lá A SAP vai cair Eu falei lá no Grupo Velho Esporte Que nós temos um debate Todo domingo Das 9 às 11 da noite Grupo Velho Esporte Das 9 às 11 da noite Eu falei, olha aqui, ó Se Figueirense e Havaí Ficarem onde estão esse ano Está de bom tamanho Aí o cara Porra, mas o Figueirense está nasceu O Figueirense tem muita tradição Não temos esse negócio de tradição O Botafogo, que é o teu time O cara que está nascer O time que está nascer Está no fundo do poço É, mas o Botafogo É onde vai o Botafogo O Botafogo, que é o teu time Está onde é que está O grande Botafogo E o Cruzeiro É Cruzeiro de Belo Horizonte Que o Havaí meteu três lá É E agora perdeu para o Perdeu ontem Perdeu ontem também Perdeu para o Cuiabá, né? Não, não Perdeu para o CSA Perdeu para o CSA Perde para todo mundo Está perdendo para todo mundo Mas lá tem um problema diferente, né, Cacau? Justiça O Havaí, os quatro líderes da Série B São os candidatíssimos A conseguir a vaga Não, o Havaí Está jogando hoje com o Com o operário de Ponta Grossa Domingo joga contra O Domingo Joga com Domingo tem um jogo em casa também Com o Brasil de Pelotas E quarta-feira da semana que vem Joga com o Remo no jogo atrasado Se ganhar os três jogos Vai lá entre os quatro E os outros times que estão na frente E vão perder todos eles Não, não Mas o campeonato não termina nos três jogos Não, eu sei que não Está começando agora E outra coisa O Havaí para subir O ano passado Tinha tudo para subir Esse ano a Série B Já é mais difícil É mais difícil E aparecem surpresas Quem que esperava o Náutico Que até agora ganhou 28 pontos Mas o Havaí está numa maré boa Ô querido, acabou Ah, que pena Que pena Várias pessoas disseram Um programa só não vai dar Eles têm razão Obrigado pela tua atenção O teu carinho A gente continua se amando Eu sou teu fã Grato por tudo que tu me ensinaste Pelo que tu me ensinaste Como ser humano Que é isso E eu fico até emocionado Não, eu A recíproca é verdadeira Você sabe que eu gosto de ti Gosto da tua família, né Tem a Claudinha Que trabalhou com a gente Na época lá E a tua esposa também Enfim Todos eu adoro Um grande abraço E se o velhinho lá de cima permitir Esse merece Se o velhinho lá de cima permitir Outro dia estaremos juntos Valeu? Um abraço Muitas outras vezes Tchau, até a próxima Se abaixa ali Tchau 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 Tchau